Aconteceu um milagre quando tudo estava perdido Essa pessoa acreditou até o último minuto E ela viu um grande milagre na vida dela Vamos falar desse milagre aqui nos Estados Unidos Não sei se você ficou sabendo Mas nós iremos falar sobre ele E também mostrar as cenas Para que você entenda Que realmente foi um grande milagre Eu sei, existem pessoas que acreditam Outras que não Quem é que está aqui e você fala Fábio, eu acredito em milagre Bota a mão aí Você sabe que muitas vezes nas nossas lives Nos nossos vídeos Eu sempre falo para você de probabilidade e possibilidade Isso aí mostra a você que eu acredito em milagre Porque tudo é possível Ainda que muitas coisas não sejam prováveis Por isso que eu sempre falo de probabilidade e possibilidade Possibilidade sempre existe Quando a pessoa fala de coisas A gente debate A gente discorde Quando uma pessoa fala de fé Eu não posso discutir a fé das pessoas Cada um tem fé No que ela tem fé E não tem como eu discutir A fé de uma pessoa Então a gente tem que entender essas coisas Ah, Fábio, eu não acredito em milagre Tá bom Então, se você não acredita em milagre Você acredita só na ciência Gostaria que você assistisse o vídeo até o final E mostrasse para mim na ciência Como isso é possível A ciência, ela prova as coisas E ela consegue refazê-las Eu gostaria de ver a ciência refazendo aquilo que aconteceu Também vamos falar sobre o Lula O Lula Ele falou uma semana passada mais ou menos Que as pessoas que votam nele São pessoas que não Ganham muito dinheiro E são pessoas que não Aumentaram a sua Inteligência A sua capacidade Em outras palavras O Lula disse Quem vota para ele é burro E agora O Lula está dizendo Quem vota para ele é cachorro Ou seja Está complicado, pessoal Você que é petista Que está no meu canal Você tem que falar com o Lula Porque o que ele vai chamar você de amanhã? Já chamou de burro? Já chamou de cachorro? O que mais o Lula vai dizer que vocês são? Vocês que votam nele Então são os dois assuntos Que a gente vai falar hoje Importantes Então dá o seu joinha Compartilha com seus amigos Meu nome é Fábio Do canal Vida Gringa Se você não está inscrito ainda Inscreva-se no canal Nós estamos chegando A marca de 350 inscritos Sensacional 350 mil inscritos, né? Lembrando a você Que todos os dias 17h30 Nós temos Todos os dias Não, desculpa De segunda a sexta Às 17h30 Nós temos o Patriota Show Então seria muito bom Se você voltasse Às 17h30 Para assistir um programa Que a gente faz de uma hora Com coisas fortes Que o Patriota Ele precisa Para que a gente venha Virar esse jogo Então sem muito lero lero Vamos falar sobre Essa matéria aqui Que a gente bateu um papo E eu vou mostrar Algumas imagens Para você Para você entender Realmente O que aconteceu Aqui nos Estados Unidos Com essa criança De quatro meses Cara Olha isso aqui Bebê de quatro meses Encontrado vivo Em uma árvore Caída após o tornado De Tennessee Destruir sua casa Eu tinha quase certeza De que ele estava morto Cara Isso aqui é uma coisa Assim realmente Muito louca O negócio É complicado mesmo Mas Fazer o que Então Houve um Como é que fala Houve um Um tornado E a pessoa Ela Guardou o filho Estava numa casa Passou esse Tornado Passou esse furacão E esse furacão Foi E Rancou o teto Da casa E aí Esse furacão Chupou O bebê Dentro do seu berço Chupou o bebê Dentro do berço dele Aí o bebê E o berço Foram levantados Quando faz aquele Círculo assim Levantou O bebê A mãe Pulou em cima Da outra criança No outro lugar Para segurar a criança O pai Segurando o berço Da criança Foi levantado Junto para a criança Foi jogado E quebrou Parece que Um dos ossos Do corpo dele Nesse mesmo furacão Até o momento Três pessoas morreram Ou seja Muito sério E O bebê Depois de alguns minutos Mais de dez minutos De procura O bebê Foi encontrado Vivo Rapaz Imagina O bebê Sendo levado Dez minutos Jogado E em cima De uma árvore Ele cortou Teve um corte Aqui perto da orelha Que os médicos Já colocaram A Já Juntaram tudo Botaram tudo direitinho Quer dizer Como é que fala Como é que é Deram o ponto Deram o ponto Direitinho E O bebê Tá Tá bem O bebê Tá bem Quer dizer Um milagre Uma coisa assim Realmente De outro mundo Como é que isso Pode acontecer Deixa eu ler um pouco Da matéria Aqui Pra você ver isso Que a gente vai falar Mais sobre essa situação Vou mostrar também Algumas imagens Bebê de quatro meses Encontrado vivo Em uma árvore Caída Após tornado No Tennessee De ter destruído a casa Tinha quase certeza Que ele estava morto Olha aqui O menino de quatro meses Sobreviveu Depois que o tornado No Tennessee O sugou Da casa Móvel De sua família Que foi demolido Pela tempestade A mãe do bebê Diz que tinha quase certeza Que o filho dela Morreu Depois de ser Arrastado Pela violenta Tempestade Sidney Moore Disse A televisão Que quando o tornado Atingiu sua casa No sábado Arrancou o telhado E levantou o berço Com o filho dentro O namorado dela O pai da criança Tentou agarrar o berço Mas também foi jogado No tornado Ela estava segurando Ele estava segurando o berço O tempo todo E eles foram Formaram círculos Disse ele E então foram jogados Disse ele Disse Moore Quase ao mesmo tempo Em outra sala Enquanto o vento uivava Moore decidiu pular Em cima do outro filho De um ano Ela agarrou a criança Quando as paredes Desabaram Cara É uma coisa assim Inacreditável Mas eu quero mostrar Para você Para você reparar Há algumas imagens Eu vou tirar o som Pessoal Porque o som Pode dar problema Tá Mas olha só isso aqui Olha 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 pessoal Isso aqui é a casa dela Vou parar aqui Tá vendo Essa área Essa área Onde está um negócio Verde E Isso aqui é a casa dela A casa dela É isso aqui Que sobrou Da casa dela Isso que sobrou Da casa da mulher E a criança Nada aconteceu Com a criança Olha só Olha isso Pessoal Olha isso Tudo destruído Aí você vê as pessoas Cortando as árvores Para já limpar tudo Isso aqui é o carro dela Que foi destruído também Ali Parte Do berço Da criança Olha onde Foi parar O berço Da criança Olha isso Agora me diz O pessoal Que não acredita Em milagre Me diz aí Vai lá Faz uma experiência Pega lá na ciência E refaça isso aí E vê que criança Vai sair totalmente ilesa Que criança Que vai voar Dentro de um furacão E não vai acontecer Absolutamente nada Com ela E a criança Vai aparecer Em cima de uma árvore É como se a própria Mão de Deus Pegasse a criança E encostou A criança Em cima das árvores Porque Cara Como é que pode Não tem explicação Não tem explicação Olha só Ali está O berço Aí a mãe Ela explica Do que aconteceu Ela fala Da matéria Que nós lemos A matéria Que a gente leu Aí Vou passar um pouquinho Para frente Ela mostra mais uma vez A casa Onde estava a casa Você mostra o pai Com o outro filho Olha o que sobrou Pessoal Olha o que sobrou Entendeu É inacreditável Quatro meses Olha Saiu a casa Da Mulher Coitada E Fizeram Abrir Fizeram uma vaquinha Para ajudá-la E Ontem Já tinham levantado 34 mil dólares Para ajudar essa família A restabelecer Você vê O povo americano É um povo que De todas as pessoas Já viajei em muitos países do mundo E eu nunca vi Um povo Que ajuda Tanto Quanto o povo americano E eu já expliquei Para você O porquê Que o povo americano Ajuda muito O povo americano Eles cresceram Num país capitalista Um país capitalista Forte Com aquela Constituição Protegida E quando você Cresce Num país capitalista Você cresce Acreditando Na sua vizinhança Nas suas pessoas No seu vizinho Você cresce Com a responsabilidade De ajudar Um ao outro Os países capitalistas Pensam assim Já países socialistas Países desenvolvidos Pela esquerda Como por exemplo O nosso querido Brasil O que acontece Em vez do José Ajudar o seu amigo Que o seu vizinho João Ele tem a expectativa De que o governo Vai ajudar o João Ele não precisa ajudar Porque o governo vai Então os países Mais socialistas Mais de esquerda Você verá Que as pessoas Não são Não ajudam Tanto Quanto Países mais capitalistas Se você vê Pessoas no Brasil Que ajudam muito São pessoas Que realmente Entenderam o capitalismo Mas os comunistas Os socialistas Esses não ajudam As pessoas Dessa forma Porque Eles acham Que isso aí É papel do Estado O Estado Tem que ajudar E se o Estado Tem que ajudar Eles não precisam Ajudar É mais ou menos isso Agora aqui não Aqui as pessoas Realmente ajudam Já levantou Isso aí foi Logo quando começou O GoFundMe Levantaram 34 mil dólares Vai levantar Muito mais do que isso Que o povo aqui Realmente gosta De ajudar Muito mais agora Perto do Natal Mas você vê Cara Um milagre Muito forte Que a gente Precisa mostrar Para você Porque nosso canal É um canal De política De estudos Mas de acontecimentos Então acho Que é uma coisa Interessante Não sei se você Já tinha visto É interessante você ver Agora vamos falar Do Lula O Lula Ele cometeu Um erro Muito grave E isso é bom Quando o GoFundMe Continua falando besteira Deixa eles falar Deixa falar besteira Enquanto ele continua Deixa eu botar Essa imagem aqui Vou botar esse vídeo Aqui para você Dar uma olhada Olha só esse vídeo aqui Olha isso Esse aqui pode botar O volume Pô peraí Não sei por que O volume Tem uma parada Peraí 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 Que deu um tilt No volume Peraí Vamos ver agora Tem gente que gosta De ser armado Mostrando que é poderoso Não Não é verdade Você é um covarde Quem anda armado É um covarde Tem medo Se você não tiver medo E você for do bem Você não tem que andar Sabe Se alguém me ofender Sabe Não precisa Me ofender como O cachorro late para a gente A gente não late para o cachorro Olha É que ele fala assim Quando o cachorro late para a gente A gente não late para o cachorro Faz sentido Você fala assim Pô Se um cachorro late A gente não late de volta Se eu estou tentando Conversar com a pessoa Mostrar para ela O caminho certo Essa pessoa Me xinga Eu Não converso mais Com essa pessoa Então se essa pessoa Latir para mim Eu não vou conversar mais com ela Eu simplesmente Já não estou mais ali Eu quero mostrar A pessoa O caminho do bem Eu quero mostrar para a pessoa O que é bom para ela Eu quero ajudá-la Mas se ela não aceita ajuda Está xingando Latindo Eu Não vou mais Quer eu Tentar convencê-la Deixa ela Vaso Deixa ela sozinha Olha só Agora em outro evento Em outro evento Vamos lá As eleições vai ser mais uma vez Lula e Bolsonaro E vocês sabem Que não pode aceitar provocação Não pode ficar com medo Não pode ficar com vergonha Não pode enfiar o rabo no meio das pernas Vocês sabem Que um cachorro Quando late para a gente A gente não baixa a cabeça A gente late para ele também Ué Espera aí Lá atrás ele diz Quando o cachorro late para a gente A gente não late de volta Aqui ele está dizendo Que quando o cachorro late para a gente A gente late também Não faz o menor sentido Mas ele falou algumas coisas interessantes aqui Que a gente precisa entender Ele fica com medo da gente E a gente vai ter que mostrar Que nós queremos Desercitar a democracia Vamos fazer as eleições Mais competitivas possível Mas a gente Não vai Ter medo Então aqui pessoal O Lula Ele falou algumas coisas interessantes Que a gente precisa debater Primeiro Ele erra Tremendamente Porque ele continua falando Ele diz Que eles precisam lutar Para que aquilo Que aconteceu Aquela desgraça Aquele mal Que aconteceu em 2018 Não aconteça de novo Então o Lula Ele acredita Na cabeça dele Que a Aparição do Bolsonaro Ela foi Um Por acaso Ela foi Um erro deles Ele não entende O que é O Bolsonaro Ele não entende O poder Que é o Bolsonaro Ele não entende O quão grande Era o Bolsonaro E por isso É bom para a gente Que ele não entenda Porque ele já está Levantando a guerra Contra o Bolsonaro E nós sabemos disso Naquele aspecto ali O Lula estava certo Que vai ser Uma eleição Entre Lula e Bolsonaro No Brasil inteiro 2024 É uma eleição De Bolsonaro E Lula Por exemplo Ele O Lula Ele quer ganhar São Paulo Ele está lutando demais Pela cidade de São Paulo Porque ele sabe Que as cidades Pequenas de São Paulo Nós iremos vencer E várias outras cidades No Rio de Janeiro E outros lugares Nós iremos vencer Mas nas grandes metrópoles As grandes cidades É onde o Lula Tem a chance De vencer Então ele está brigando Então realmente A eleição no Brasil Inteiro Vai ser Bolsonaro e Lula Queira você ou não São os dois nomes De poder Hoje na política Então em tudo quanto é lugar No Brasil Esses dois estarão juntos Esses dois nomes Isso é importante Agora O bom É que o Lula Ele Menospreza o Bolsonaro Ele não Ele Não sei se ele não entende Não sei se ele pensa Que é um erro Mas é isso que ele está pregando É como se o Bolsonaro Fosse um acaso O Bolsonaro fosse um erro Um descuido deles O Bolsonaro surgiu Bolsonaro é muito mais do que isso E ele não consegue ver Tanto é que agora Ele mudou o discurso Porque primeiro Ele dizia Se um cachorro latir Você não late de volta O que é certo Depois O Lula de verdade Que fala um montão de besteira Se um cachorro latir pra você Você late de volta Imagina como é Quer dizer Outras pessoas Você tenta falar com a pessoa Ela começa a discutir Começa a falar Aí você começa a discutir Com ela também Não faz o menor sentido Ele mais uma vez Chama os que votam dele De animais É basicamente É isso Que ele tem falado Então eu acho que Eu e você Temos que nos preparar E como eu falei A questão do Do milagre Como o milagre acontece Muita coisa pode acontecer Outra coisa Que o Lula falou aqui Que é importante Que nós precisamos Colocar na nossa cabeça É que o Lula Prega para os seus militantes Para não terem Medo E eu vejo Muitas pessoas Hoje da direita Com medo E é um medo Sem nenhuma lógica Eu já falei Para eles milhares de vezes Quando o Lula falou Que Ah Estou feliz Porque botei um comunista Na Suprema Corte Você sabe Que o Lula Não colocou um comunista O Dino É apenas Mais um comunista Que ele coloca Na Suprema Corte Nós temos sete Na Suprema Corte Agora escolhido Por ele Então Não adianta Essa conversa mole Pessoal Vamos tirar esse medo Acabar com esse medo E outra coisa Que eu estava vendo E quero fazer um vídeo amanhã Sobre isso Vocês tem que me lembrar É que eu vejo O Lula É muito fraco Eu vejo O Lula Doente Eu vejo Que o Lula Está passando Com algum problema Muito sério Muito sério A única pessoa Que acredita Que o Lula É muito Super Duper Duper Forte É algumas pessoas Da direita brasileira São pessoas Que entram no meu canal E falam Ah o Lula Vai ficar no poder Por 30 anos Ele acredita Que o Lula É tão forte Que vai ficar 30 anos Ah mas o Lula Vai se perpetuar No poder Ele acredita Que o Lula É tão forte Que vai se perpetuar No poder Entendeu Ele acredita nisso Ah a gente nunca Vai ter uma virada Porque ele acredita Que o Lula É tão poderoso Que não vai deixar Ninguém ter uma virada Cara nem a esquerda Nem o PT Acredita que o Lula É tão poderoso assim Só como eu falei Para você Gente da direita Brasileira Que está com medo Do Lula Medo do Dino E acredita Que o Lula É tão poderoso assim Para fechar congresso Fazer tudo Pessoal Pelo amor de Deus Preste atenção No que o Lula Está fazendo Parece estar doente Parece Cara eu vou fazer uma live Amanhã Amanhã seis da manhã Que vai ser muito importante Assista Tá bom Então galera É isso aí que eu tinha Para falar para você Deus abençoe você Você que acredita no milagre Talvez você precisa De um milagre O milagre será feito Na sua vida Porque milagre acontece Todos os dias E sempre que eu ver Um milagre grande Assim acontecendo Eu vou tentar mostrar Para vocês Para que a gente venha Ter essa chama Acesa Dentro de cada um de nós Tá bom Galera Deus abençoe a todos Te vejo Às 17h30 No nosso Patriota Show Tchau tchau Te vejo depois Um abraço Tchau 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 Tchau